A troca é detenida um trabalhador de RAF de Rotterdam para contrabanda de drogas, segundo a autoridade. Juntos com dois outros sospechosos, ele importou 100 kg de cocaína, com um valor de mais ou menos 2,5 milhões de euros. O sospechoso também quer detenida. O trabalhador de RAF atrapa uma companhia de transborda de fruta. Juntos com dois sospechosos, ele transportou uma carga de bacoba para um Lourdes, enquanto a cocaína tábata entre e bacoba na aque. Um cachorro de duana arranha droga. De entrada judicial na casa no sospechoso, polícia arranha também. Armanam falso.